Música Olá alunos do curso técnico em evento, estamos aqui mais uma vez, eu sou o professor Deurdete Barros Trabalhar com vocês a nossa terceira videoaula aí E as duas temáticas principais dessa videoaula serão exatamente a questão das manifestações culturais e a mundialização da cultura Nessa parte aí, a gente retoma um pouquinho esse conceito trabalhado anteriormente, que é a questão dos signos e suas importâncias A gente já trabalhou que os símbolos, eles são signos que criam uma identidade de determinado grupo Nós demos o exemplo aí na aula passada da questão da cruz para os cristãos, a questão lógico A gente pode pegar na nossa cultura o berimbau, por exemplo, quando você vê um berimbau, é lógico que você associa a questão da capoeira E lógico que é um elemento de identidade dos capoeiristas, o berimbau Nós temos aí na postura de vocês também outros símbolos, bem conhecidos, que é o caso da Suártica Que normalmente se associa ao nazismo, que foi um tipo de governo, de política adotada na Alemanha Entre 33 e 45, na época do Adolf Hitler chegou ao poder Mas é bom lembrar, reforçando o que a gente trabalhou anteriormente, que os signos, eles podem ter significado, os símbolos podem ter significado diferente De acordo com a cultura, que se a Suártica, na cultura alemã nazista, teve uma simbologia, digamos assim, negativa Mas a mesma Suártica, aquele mesmo símbolo da cruz gamada, como a gente diz Ela tem em outras culturas um significado bem diferenciado Nada ligado ao que foi, tristemente, o nazismo Bom, mas como a gente já trabalhou isso na aula anterior, vamos para outros conceitos, digamos assim Dessa nossa vida da aula, que são mais importantes e que são inéditos ainda Que é principalmente a questão do patrimônio cultural A gente sabe que todos os países têm os seus patrimônios culturais Não só os países, mas as cidades, os estados, as regiões têm patrimônios culturais Que são preservados pelos órgãos responsáveis Então, o que a gente diz aí, o que a gente define como patrimônio cultural? É uma parte significativa da cultura, que representa um determinado grupo, uma região, uma cidade, um país E que são reconhecidos pelos órgãos responsáveis como patrimônio daquele povo E, consequentemente, eles são legitimados através de lei A gente tem, por exemplo, como exemplo, o Pelourinho, em Salvador, que foi, inclusive, restaurado O Pelourinho é um exemplo de patrimônio cultural, certo? E, lógico, que foi legitimado por lei como patrimônio cultural de Salvador, da Bahia E, consequentemente, do Brasil e do mundo É bom lembrar que existe, no caso do Brasil, pegando o nosso exemplo Os órgãos que são responsáveis por definir esse patrimônio cultural E legitimá-los por lei No caso, principalmente, o Ministério da Cultura Existem ONGs que trabalham com isso também, certo? E, principalmente, no caso, além do Ministério da Cultura O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, certo? E a Unesco, quando é um patrimônio a nível internacional Ok? E uma coisa que a gente não pode deixar de passar A gente tem que enfatizar para vocês que são alunos técnicos em evento Que é importantíssima essa questão de se cobrar dos órgãos públicos nacionais Os órgãos responsáveis, locais e nacionais Que trabalhem realmente, que procurem realmente Legitimar, através de lei, os nossos patrimônios culturais Certo? E fazer o resgate desse patrimônio Inclusive o tombamento, que a gente vai explicar exatamente o que é que significa isso Por quê? Porque a preservação do patrimônio Ela é importante não só para a preservação da nossa cultura e da nossa memória Mas no caso de vocês técnicos em evento Eles possibilitam exatamente a realização de eventos em torno desse patrimônio Que vai gerar para vocês trabalho, renda, dinheiro, emprego Então é um alerta que eu estou dando para vocês Que preste mais atenção, visualize mais a questão do patrimônio cultural da região de cada um de vocês E observe, cobre para que os governos locais Eles trabalhem com a preservação desse patrimônio Porque patrimônio cultural, local, é uma matéria-prima para vocês Técnicos em evento, né? Futuramente trabalhar com eles Ok? Bom, e lógico Eu estou falando isso principalmente porque Nós temos várias reportagens no Brasil Aqui em Terezinha, no Piauí De que esse patrimônio, o nosso patrimônio Normalmente não são preservados como deveria Ou seja, os órgãos responsáveis não agem Como deveria na preservação do nosso patrimônio O centro de Terezinha, por exemplo, nós temos edifícios históricos Que estão praticamente destruídos, né? Por falta de preservação e de uma legislação que os preserve Ok? Só como exemplo aqui em Terezinha De patrimônio histórico material Esse é um conceito que a gente deve trabalhar Diferenciar patrimônio cultural e material De patrimônio cultural e material Aqui é simples de vocês assimilar O que é que a gente chama de patrimônio cultural e material? É lógico que é parte da cultura de um povo Nós já falamos isso Que está registrado materialmente Ou seja, que existe através de matéria Que é algo palpável Exemplos clássicos que nós temos É exatamente dentro do conceito de patrimônio cultural e material São os objetos As obras de arte, arquitetura Como prédios, certo? E monumentos Isso seria o patrimônio cultural e material E para ilustrar melhor ainda Dois patrimônios cultural e material de Terezinha Que foram inclusive tombados Ou seja, preservados por lei Que é isso que a gente chama de tombamento O tombamento é quando um patrimônio Histórico e cultural Ele é reconhecido por lei Ele é tombado por lei E consequentemente ele não pode mais ser Mexido, digamos assim Adulterado Sem prévia autorização Certo? Aqui em Terezinha Para ficar um exemplo local Mais fácil de vocês entender A igreja de São Benedito A igreja de São Benedito Ela é um patrimônio cultural tombado Patrimônio cultural e material Tombado por lei A nossa igreja de São Benedito Aqui em Terezinha Assim como a estação ferroviária de Terezinha Que já foi mais importante Porque a gente sabe que a ferrovia Já foi mais valorizada anteriormente No nosso histórico E o prédio que abrigava A antiga estação ferroviária de Terezinha Ele é um patrimônio cultural material Que é tombado aqui na nossa cidade Então eu acho que ficou claro O que seria patrimônio cultural e material E com esses exemplos mais ainda Ok? E o que seria então patrimônio cultural e material? Lógico É tudo que não é materializado Que não está em forma de matéria Mas para ficar mais ilustrado para vocês Seria exatamente a questão das atitudes As crenças Os valores As normas Os modos de criar, fazer E viver De um povo E nós temos aqui Eu separei para vocês A minha preocupação muito Nessas duas videoaulas Seria exatamente exemplificar Trazendo para a nossa realidade Por exemplo Vou dar um exemplo Recente de patrimônio cultural e material Aqui do Piauí Que foi reconhecido Certo? Por lei Que seria exatamente O nosso modo de fazer cajuína Quer dizer Observe bem Não estou falando que a cajuína É um patrimônio cultural e material do Piauí Não é a cajuína É o modo piauiense de fazer cajuína O modo artesanal piauiense de fazer cajuína Foi recentemente conhecido Como patrimônio cultural e material brasileiro Ok? Isso é uma coisa boa para nós piauiense E lógico que vocês com técnico e evento Precisa ter conhecimento disso E trabalhar com essa matéria prima Ok? Outro patrimônio cultural e material brasileiro É o Bumba Meu Boi do Maranhão Isso mesmo O Bumba Meu Boi do Maranhão É considerado já por lei Há muito tempo Como patrimônio cultural e material brasileiro Quer dizer Faz parte da cultura do Maranhão Não só do Maranhão Mas é muito mais forte no Maranhão Aqui em relação a outras regiões do Nordeste Inclusive o Piauí Nós perdemos isso Perdemos o Bumba Meu Boi E ele é reconhecido por lei Faz parte da nossa cultura E é lógico que é uma coisa imaterial Não vislumbre aí o Bumba Meu Boi em si Mas o Bumba Meu Boi Lógico que é algo mais amplo É a dança É o cântico É os vestimentos e tudo Então esse conjunto é considerado como patrimônio cultural e material Certo? Outros exemplos que nós temos no Brasil Saindo aqui Saindo aqui Não é da nossa Nosso Piauí Nosso Maranhão Nosso Nordeste Mas de maneira geral Nós temos outros exemplos Patrimônio cultural e material Reconhecido por lei Como a questão da capoeira Certo? O samba de roda do recôncago baiano Certo? O modo de fazer É O pão de queijo mineiro O modo de fazer o pão de queijo Também é reconhecido como patrimônio cultural e material Por sinal foi cobrado aí Recentemente no Enem A questão sobre isso aí Então eu acho que esses exemplos nós demos ilustra para vocês E define bem o que é patrimônio cultural material E patrimônio cultural e material Certo? E repetindo Cobrem dos órgãos Certo? Locais Regionais Nacionais A questão do reconhecimento Do nosso patrimônio culturais aqui No caso do Piauí A gente precisa valorizar mais isso Até porque isso é matéria-prima para o trabalho de vocês Ok? Bom Outro conceito que a gente precisa trabalhar nessa nossa videoaula É exatamente a questão da mundialização da cultura Como é que se dá o acesso à cultura mundial hoje E como essa cultura Essa globalização Ela traz interferência Na verdade é um pouco retomada Aprofundar um pouco O conteúdo que a gente trabalhou na aula passada A gente define exatamente a cultura mundializada Digamos assim Como essa cultura produzida a nível internacional Que ela chega, digamos assim A todos os cantos do planeta E ela é produzida, digamos assim De uma forma mais rápida Em grande escala E lógico Ela tem interesses econômicos Principalmente por trás disso E a cultura mais tradicional A cultura mais local A gente define como aquela cultura Que abrange É um grupo menor Ela, lógico Ela é fruto de um contexto histórico Local Um espaço geográfico e histórico local Ela é produzida dentro de uma base histórica Certo? E ela não tem esse alcance Digamos assim Com a cultura mundializada Ok? Bom O que é que possibilita Que a gente tenha Esse conceito hoje De cultura mundializada? Por que a cultura De um determinado local Ela chega em diversas regiões No mundo hoje? Lógico Pela questão da própria globalização E principalmente Dos meios de comunicação Que a gente tem hoje Destacando Aquele que vive No nosso cotidiano Que é a questão da internet Com a internet Com a questão da informática Das novas tecnologias Ficou fácil Numa cultura Chegar Você produzir cultura Digamos assim E lançar essa cultura Fazer com que essa cultura Chegue em diversos outros povos Ou no mundo inteiro Ok? Lógico que Dependendo do tipo de cultura Esse alcance é bem maior E a intensidade E o impacto Sobre as demais culturas É bem maior É bem maior, perdão E a gente vai especificar isso Ok? Então essa mundialização da cultura Ela está presente Tanto nos filmes Como nos teatros Shows, discos Os livros também Elas têm mais facilidade De circular via internet Também Já tem o formato Do livro aí Em PDF Você pode publicar um livro E lançar na internet E esse livro ser acessado No mundo inteiro E até isso A facilitou também Certo? Bom A gente trabalhou anteriormente E é bom ressaltar aqui Que essa questão Da mundialização da cultura Ela não significa Necessariamente Homogeneização A gente vai só dar Uma reforçada nisso A globalização Traz o dinamismo A interação maior As culturas estão interligadas Elas se modificam Elas se alteram Mas não significa Que uma só cultura Vai conseguir Se impor sobre as demais Ok? Repetindo As culturas locais As culturas tradicionais Elas têm elementos Fortes Elementos sólidos Que evitam Essa homogeneização Da cultura E além dos Atos de resistência Culturais Que a gente já falou Anteriormente Que a gente pode retomar Mais pouco Ó Tem uma Imagem na postilha De vocês Que ela é muito Mas muito interessante Quando fala De resistência cultural E ressignificação Eu coloquei No slide Modifiquei Essa imagem No slide Coloquei uma semelhante Que é aquela imagem Do índio Com a máquina Filmadora Tem isso na postilha De vocês No slide Eu coloquei Uma que eu achei Mais interessante Porque tem No slide A imagem De um índio Uma índia Filmando uma dança Típica Indígena Então o que acontece Isso é interessante Porque você vê Um índio Ou uma índia Com uma máquina Fotográfica Uma máquina Perdão Uma máquina filmadora Ok? Que é um elemento Novo Um elemento Externo De uma outra cultura Que é inserido Na cultura indígena Mas ela está dando Um ressignificado A isso Porque ela está Utilizando Essa máquina filmadora Para preservar Sua cultura Ela está gravando Uma dança Típica indígena Consequentemente Consequentemente Certo? Essa máquina filmadora Ela pode inclusive Contribuir Para a preservação Dessa cultura Já que ela vai ficar Registrada Historicamente Lógico E ela pode ser Repassada Jogada na rede Na internet Na rede mundial De comunicação E isso Passa a ser visto Vilumbrado E conhecido Pelo mundo inteiro Ok? Então eu achei interessante Essa utilização Dessa imagem Exatamente Para reforçar Isso aí Ok? Bom O que é que acontece Com essa questão Da mundialização A cultura Ela virou espetáculo Ok? Na postura de vocês Tem aquela musicazinha Lá do Engenheiro do Havaí Que o Papa é Pop Falando sobre isso Quer dizer O que você faz Aqui num instante Pode se tornar Você pode virar Um ícone Mundial Ok? E a cultura Ela está Sujeita a isso E ela é utilizada Também com esses fins A gente já falou Em aula anterior Como a questão Das olimpíadas Recentemente No Brasil A gente teve a Copa do Mundo E vocês viram Como foi um espetáculo Que se tornou Digamos assim Um ícone mundial Uma referência mundial A Copa do Mundo É assistida Para o mundo inteiro Um esporte só Futebol Certo? E a partir do momento Que os países São escolhidos como sede Eles se preparam Para que A Copa do Mundo Não seja um evento Simples Digamos assim Eles vire Exatamente um espetáculo E a gente viu isso Na Copa do Mundo No Brasil Vimos recentemente Nas Olimpíadas de Pequim Que foi uma coisa Espetaculosa mesmo Foi um maravilhoso evento Chamou a atenção Do mundo inteiro Certo? Mas Acelerando aí um pouquinho É importante Que vocês tenham Traga para vocês Essa coisa de Em que que a mundialização A globalização Vai interferir No trabalho de vocês Vocês tem que ter claro De que os eventos hoje Seja eles quais forem Mas principalmente Aqueles eventos Que tem um alcance Que tem como objetivo Um alcance maior Eles tem que estar Inseridos dentro Desse contexto De mundialização Da cultura De globalização O ideal é que Você vai fazer um evento Que tem um alcance Nacional Um alcance internacional Que ele tenha Algumas características Lógicas Que preserve Que valorize A cultura local Até porque É exatamente O que você tem Diferente em relação Ao outro Que vai chamar a atenção Mas lógico Que no momento De organizar o evento Você tem que dar Essa organização Uma característica mundial Se você vai receber Gente de fora De outros países Você como técnico De evento Vai participar Da elaboração De um evento Que vai ter Um alcance mundial Então você tem Que pensar nisso Você tem que pensar No público Que você vai alcançar Certo Quer dizer A organização do evento Ela é influenciada Hoje pela questão Da mundialização Da cultura E consequentemente Você tem que pensar Um padrão de organização Que seja facilitador Para isso Certo E é lógico Repetindo As manifestações Culturais locais Elas tem que ser valorizadas Mas você tem que ter Eu abri o espaço Para que você tenha Esse alcance mundial Também Eu que chamei a atenção Aí nos slides Que eu coloquei Que devem chegar até vocês Eu chamei a atenção Exatamente Para a questão local Aqui no Piauí Por exemplo Eu coloquei Dois exemplos De eventos Que são Eventos Que tem a valorização Também da cultura local Da cultura nacional E também Lógico Esse caráter mundial Que seria exatamente A questão do festival De inverno De Pedro II Que já se tornou Internacional mundial Na última edição Que nós tivemos Nós tivemos Uma atração internacional Que é a banda Da Inglaterra Que vieram tocar Em Pedro II Veja só Que interessante É isso aí Para o Piauí E para vocês Ter isso como exemplo Certo E o outro evento Que eu coloquei Foi o Salip Salão de livro Do Piauí Que já está Em várias Já tem várias edições E que Em algumas delas Digamos aí As três, quatro edições Já existe a participação De escritores internacionais Primeiramente Vieram escritores De língua portuguesa De Angola Moçambique E tudo Mas no último Salão De livro Do Piauí Nós tivemos inclusive Um escritor americano O Peter Allen Quer dizer Isso vocês Técnica de evento Tem que ter Essa consciência Quer dizer O mundo está globalizado Os eventos Estão cada vez Mais globalizados E vocês Têm que estar Preparados Para isso Para fazer Da sua cultura Local Uma cultura Que tenha Um alcance Regional Um alcance Nacional Um alcance Mundial Então se vocês Vão trabalhar Com eventos Você tem que ter Consciente Do momento Que a gente vive A gente vive Um momento Globalizado E você Como técnico No evento Tem que estar Preparado Para trabalhar Eventos Dentro desse contexto Então valeu Espero que vocês Tenham bom proveito Da videoaula E um abraço Para todos vocês Um abraço Um abraço Amém.